A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau o seu papel muito bem em salão. Como foi a preparação das prendas? Boa noite. Eu quero dizer que as prendas, acho que de todo o grupo, são o brilho, é o encanto da apresentação. E a nossa preparação vai muito além de um ensaio de harmonia ou qualquer outra coisa. A nossa energia é grupo, é irmandade, é família. E eu acho que além de qualquer coisa, qualquer harmonia e correção que a gente possa fazer no tablado, a nossa família conta muito mais que isso. Bom, pessoal, então assim, eu vou entregar então para o patrão ali, um certificado, tá patrão? Pela participação do Sarau Solidário, vocês arrecadaram os alimentos, trouxeram para o Banco de Alimentos, que vai ajudar bastante essas nossas pessoas carentes aqui do nosso município. então vou entregar aqui o certificado, que pela participação. Parabéns. Parabéns pela participação, parabéns pela participação em palco. Eu, os gurias! E aí, nós ficamos então lá no palco A, com o CTG José Pigaribaldi, da Cidade Encantado, 24ª Região Traçalista. TV do Gaúcho! Gilton! Tchau!